A pior besteira que uma pessoa faz é intentar o mal contra Deus ou contra o servo de Deus. Isso não vai prevalecer. O Salmo 21, versículo 11, fala da seguinte maneira. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram um ardil que não prevalecerão. Acabou. Não é só contra Deus, não. É contra toda pessoa que serve a Deus, que crê no Senhor, que vive esperando em Deus, em comunhão. Não importa o mal. Meu irmão, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará na tua tenta. Mas está acontecendo porque você está deixando. Se levante, domine, assuma. Pare de trabalhar demais nas coisas humanas, materiais. E trabalhe um pouco em oração, que você vai ver como a sua vida vai mudar. Leitura da palavra e oração é o segredo. Veja essa pessoa que foi abençoada. Eu já volto pra orar com você. 16 anos que eu fui desenganada da coluna, que não tinha cura. De osteoporose. Osteoporose e a artrose também. Como é que você andava? Bico Papaguê, como é que você andava? Não, eu andava assim, mas é cheio de dor, não aguentava ficar em pé. Agora? Agora eu estou boa. Não anda normal, agora, a gente que a senhora quiser. Deus vai desse jeito. Glória a Deus. Então vamos orar agora? Vamos tomar posta aquilo que é nosso? Curve a cabeça e feche os olhos. Deus é no nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Pai, eu paraliso toda a ação maligna na vida dela e te peço, opere. Eu expulso esse mal e digo, saia em nome de Jesus. Tenha um bom dia, tá? Firme. Deus abençoe.